Em Paris, é uma boa corredora de 200 metros também, ela dispensa apresentações. Regina George, raio de número 1, aí vem ela. A Natasha Hastings aparece na raio de número 2. Agora vem a campeã da Daimon, atual campeã da Daimon. Campeã mundial em Daegu 2011, Amanda Moncho. Raio de número 3. Uma excelente atleta também, fez uma boa disputa aí na Paris. Francina Macócoli, dos Estados Unidos, raio de número 4. Agora vem a atual campeã olímpica, a Senna Richard Ross, dos Estados Unidos. Atual campeã olímpica. Agora a apresentação da Noven Williams Mills, da Jamaica. Ela que tá liderando a Daimon. Raia 7, Stephanie N. McPherson, da Jamaica. E na raia 8, Kelly Massey, da Grã-Bretanha. E tá liderando com uma folga extraordinária, hein? É pra ela conseguir o título até por antecipação se continuar nesse ritmo, Rui. Pois é, mas a Sânia vem muito bem, venceu o Paris. É detentora aí do recorde do meeting. Realmente essa vantagem aí vai ajudar talvez a conquista do título, mas existem mais etapas. E a Richard Ross, muito bem aí, uma crescente, muito interessante. Muito bem, vamos para o tiro de largada na prova dos 400 metros. Prova feminina que você acompanha ao vivo aqui no Band Sports. Direto de Glasgow. Atletas posicionadas. E vamos nós, vamos nós. Acompanhando aqui de olho na raia 3 com a Martin Moncho. Na raia 5, a Sânia Riffel-Ross. Ela fez uma largada bem forte. Vamos ver se ela vai manter esse ritmo até o final. Mas eu já posso adiantar que a largada dela foi muito forte. Agora ela já dá uma... Não uma segurada, né, mas a gente tá mantendo aí na reta oposta. A Moncho vem muito bem também pela raia 3. Então é uma chegada aí bem interessante. E aí vem elas. Sânia Riffel-Ross aponta na reta. Francena McCockley junto. Já passou a McCockley. Olha que surpresa. Na passagem americana vem para vencer a prova. 49,93. Abaixo dos 50. Surpresa. McCockley consegue a ultrapassagem na Sânia Riffel-Ross. Que tinha apontado ao final da segunda curva na frente. Tomou a passada ali e ficou para trás, meu caro. Foi, Barbosa. Realmente. Ela fez uma largada bem forte mesmo. Uma estratégia que ela adotou. Durante a prova ela tentou manter. Mas realmente finalzinho de prova ali. Ela não conseguiu segurar tanto. Mas foi uma chegada espetacular da McCockley. McCockley. Olha só. Ela estava bem exausta assim. E vai botando aí fumaça aí nessa disputa pelo Diamante. Porque ela venceu. Ela que vinha ali em quinto. E com os pontos aí vai embolar mais a disputa. Mas olha só. Foi uma grande chegada. Ela aumentou a partir dos 300 metros. E veio forte assim até o final. Essa Sânia assim pesou um pouquinho aí. Esse começo de prova forte para ela. Já vê que o padrão de corrida dela muda um pouco. Que é natural assim. Num estádio de grande fadiga. Mas grande prova. Uma chegada muito interessante. Aí portanto a vitória da McCockley. E a líder da Rancos que ficou em terceiro. Williams Mills. Ela que vem liderando. Vai continuar liderando aí. Mas vai... A diferença caiu um pouquinho. E a Monte. Eu fiquei assim um pouquinho... Digo decepcionado. Mas até surpresa. Esperava assim uma... Chegar um pouquinho mais forte dela. Imagens aéreas do... Estádio de Glasgow. O Huntington Park. McCockley 49,93. Única correr abaixo dos 50 segundos. Pois é, Cacá. Correr abaixo dos 50 segundos mostra aí que eles estavam indo muito bem hoje para disputar aí essa prova. Cacá. Cacá. 14 pontos. Tem a jamaicana. Vai abrindo uma diferença bem significativa, né? Última tentativa. 2,28 para o Marco Fascinotti. Última tentativa para o Fascinotti. 2,28. Vamos lá. Salto em altura. Aí a aproximação, giro, a inversão e fica pelo caminho. Já era. Terceira e última chance. Dan Sou. Não conseguiu aí superar a altura, né? Como estamos observando. Ele até tentou ali. Ele não conseguiu um ganho de altura grande, mas através aí do seu arco. Ele até tentou desviar. Considerei que fez até bem, mas assim, a altura que ele conseguiu na hora do salto não foi suficiente para ele passar mesmo com essa grande acrobacia que ele fez na hora de passar o sarrafo. Estamos mostrando para você essa aqui a nona etapa da Diamond League. Total de 14 etapas. Ficarão faltando Mônaco no dia 18. Semana que vem. Estocolmo no dia 21, Birmingham no dia 24, Zurich na Suíça no dia 28 de agosto e Bruxelas no dia 5 de setembro. Então, Estocolmo, Birmingham e Zurich. Essas três etapas estão marcadas para o mês de agosto. É a canadense aí que já realizou aí só a marca da temporada. Mas agora não conseguiu um bom salto como pudermos acompanhar. Um pouco atrás aí da marca. Já perde um pouquinho de distância final. Pouquinho não, muitão. 14 centímetros é demais, né? 14 centímetros já começa a complicar aí a situação do atleta, né? Uma prova que está sendo disputada aí por 10 centímetros, 5 centímetros de diferença. Os 14 centímetros que ela perdeu mostra aí que prejudica na hora da classificação final. Daqui a pouquinho a prova dos 100 metros. Nós vamos à apresentação. Aí vamos contando com o Johan Blake, hein? Pois é. O Johan Blake que vem ainda deixar a prova mais atrativa ainda com o Michael Rogers, Richard Thompson, o King Collins. Realmente vai ser uma prova bem disputada com grandes nomes aí na prova. Buscando aí o primeiro lugar. Justine Gatlin tem 8 pontos a corrida do Diamante. Seguido pelo Michael Rogers com 7. Richard Thompson com 6. Nesse instante, a apresentação dos atletas. Harry Aikens. É o Iti da Grã-Bretanha, a raia de número 1. O cara é forte. O cara parece o Ben Johnson. Eu não sei se é de puxar ferro ou... Deixa pra lá. Nesta Carter, raia 2, jamaicano. Outro grande atleta também, Nesta Carter. King Collins. De São Cristóvão e Neves, raia de número 3. Veteraníssimo, King Collins. Um veterano que tá pegando aí seus 40 anos e continua numa grande performance. A fera voltou. Johan Blake. A fera como foi apelidado pelo Boltz. É, tá bom. Meio boiolinho assim. Mas eu acredito que ele não tá bem também na apresentação deles. E a corrida dele for assim, eu acho que precisa treinar um pouquinho mais aí. Ele fazer a melhor essa apresentação. Michael Rogers, dos Estados Unidos, raia de número 5. Aí, o Rogers, um grande nome, venceu aí Paris. É, uma grande corrida. Richard Thompson, de Tim Ida e Tobago. Outro atleta veterano. Foi prato em Pequim, né? Ele que prato em Pequim quer dizer ouro, né? Porque ele só perdeu pro Boltz. É verdade. Aí vem o James Tazouro. Também correndo com as cores da Grã-Bretanha. Outro jamaicano. Esse é da nova geração, né? Novo time aí da Jamaica. O Nickel Ashby. Raia de número 8. E o Richard Kilti, da Grã-Bretanha. Raia de número 9. Os dois atletas que nunca correram abaixo dos 10 segundos. É que vamos combinar que hoje é um absurdo. Um atleta de fronte não correr abaixo dos 10 segundos. São os dois atletas.